Pode. Fala isso, parabéns. Para com essa bomba que você está tomando, que não adianta. Eu gosto muito de você. Você não vai ficar com o meu braço nunca, nem cheio de produto. Parabéns, você merece, amigão. Beleza, moleque? Olha só, faz dieta, que malhar não dá certo. Valeu, moleque. Beleza, felicidades aí. Bolinho fraco, hein? Muito ruim esse bolo. Sabia que eu estou indo embora que eu não vou comer esse bolo de jeito nenhum. Boa. Cadê o veneno de preto? Eu acho que eu malhei perna. Muito obrigado. E aí, criatura. É teatro mesmo. Como se não, Wilson, é atleta? A gente quis fazer essa surpresa a ele. Você não é atleta, não? Eu não. A gente quis fazer essa surpresa a ele, que o Wilson, dentro da nossa prisão, merece. A gente quis fazer essa surpresa a você e eu quero fotografar vocês dois. Obrigado. Conseguiu não? Já estou. Querido, seu presente para você. Você sabe que eu tenho uma história muito grande. Parabéns. Espero que você goste. É simples, mas é de conexão, tá? Não tenho dúvida, Luiz. Falou. Também gosto muito de você. Falou. São mais do que... Agora você abre. Agora eu abro, né? É. Quebra? É. Tá lindo, né? Vamos deixar de puxar mais, né? Obrigado. Agora, quase tudo. Obrigado, né? Ô, meu pai. O meu nome! Vamos tirar. Fotografia. Olha só, rapaz. Que coisa linda. Eu vou ver. Ainda tem o champiro. Olha lá, pessoal. Desculpe. Dá pra neném aí. O que você quiser? Eu trouxe o suco pra ela. É? Não, aqui é Guarapia. Pode ser. Pode ser. Deixa aí, filha. Cerveja ou filha. O que faz? Olha aqui com a minha cara. Olha lá. Eu vou ver um pouquinho com a preta. Estão desfazados, hein? Aqui, toma. Eu quero comer queijão. Eu quero comer queijão. Tem queijão aí, Val? Oi? Tem queijão aí. Tem queijão aí. Parabéns. Um feliz aniversário. Que Deus lhe dê muita saúde, paz e felicidade. Só te dou um conselho como amigo, tá? Não passa perto de uma arrozeira, não. Porque senão tu vai sair voando o gabalão, valeu? Beijo. Parabéns. Eu não conheço a sua linha. Eu te liguei a televisão? Vocês são doidos. Tem queijão. 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 Quem come queijão sou eu. Eu não como creme branco. Ele come. Eu não gosto. Eu gosto de requeijão. Ele não gosta. Mas o meu requeijão, eu tinha quase sempre que tinha acabado. E aí? Eu. Uh. Ha ha ha! A Coca-Cola fez o café. Já. Tamo na rede. Mas só pra contar a coisa que você marcou. Uuuuh! Não vou. Pode tirar. Por que você pode agarrar a garrawa lá na caixa? Porque ela disso vai ficar na água. Tá agarrado mesmo? O meu pequenininho. E pequenininha, só porque eu não quero mais do que eu, porque eu não quero mais do que eu. É palhaçado. Só porque está focado. Cacinha, Wilson, você é uma caixinha e a preta na porta. Isso tudo é bom, mano. Ah, um corrigueteão, né? Wilson, estamos aqui hoje para comemorar mais um aniversário seu. E o que eu tenho que dizer a você é desejar a você que você corra e encontre a felicidade, que você tenha muita saúde e que você continue vivendo em paz e continue sendo esse amigo nosso. Você é. Feliz aniversário. Luiz Alberto, você é com a sua vida. Muito prazer, Luiz Alberto. Foi um... Ah, mamãe. Vamos lá. Você viu a mão, tá vendo? Olha o carinho. Luiz Alberto, você vota a foto? Eu sou. Luiz Alberto, tudo bem? Estou de bom? Foi um prazer, realmente um prazer te conhecer, você é uma pessoa especial. E eu quero que a ajuda te darei tudo de bom. E se você precisar de mim, de qualquer coisa, você pode ter certeza que pode contar. Estava ganhando, agora acho que já estava em paz. Não, estou danos deles. Ô, meu pai. Não sei camisa assim, mas eu não estou reparado. Tu está aqui, agora ou não? Não. Seu. Muito maneira, viu que legal. Só que ficou melhor. Rapaz, agora não tenho que parar de você ser filmado na turista. O que é isso aí? Ah, o que é isso aí? Ah, o que é isso aí? Bom, você tá indo... Eu te abençoe, te deixo ir... Ah, pra bastante saúde! O que é isso aí? O que é isso aí? Como sua amiga tá fazendo isso aí? Tudo bem? Rapaz, se eu soubesse aí... Três vezes? Ah! Rapaz, eu tô aprendendo! Me ensinou a fazer uns filmes! Parabéns! Muita saúde! Que Deus te abençoe! Que tenha muito sucesso na sua vida! Muito amor! Muita paz! Tudo de bom e do melhor! Parabéns! Também! Ai, ele tá tudo procurando... Acabou de um corte! Tá, lá! É uma mulher que te pegou pra ela! Você não é, eu vou me pegar pra ela! É uma mulher que te pegou pra ela! Feliz aniversário do Senhor! Deus abençoe! Toda sorte e benço pra você! Ah! 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 Peraí, peraí, peraí que eu vou pegar um palitinho puro! É a única solução! Ô, gelo não! Gelo não! Não, no olho no cara! Não! Você fica olhando pra lá! Não, eu vou! Fica olhando pra lá! Ih! Pula! Um minuto a menos, Ele ou fica forte demais, Ou ele fica com a chanopura! Com o tempo você tem que forcar quatro dias! O Flamengo só existe! Porque é o Fluminense criou o Flamengo! É que eu tinha caixinha? Ele é Flamengo! Na própria gente! Mas eu tenho um monte de bota-foguinho junto a mim, ok? Ah, então eu não tenho que fazer coisa. Não. Na fotografia não? Vai buscar a Chave do Camargo? Ah, eu sou cineasta. Meu amigo, quero que Deus te abençoe muito, te dê muitos anos de vida, porque você é muito especial, uma pessoa do coração bom, e a pessoa da Seja quer que vivam mil anos. Fica com Deus. Eu nunca vi uma foto na sua hora. Cara, eu sou raro. Eu sei que nessa época eu ainda tava chorando muito, cara. Mas eu sou raro. Não, eu não sou raro. Não, eu não sou raro. Valdair, fala alguma coisa pra ele. Que isso? Se você tiver coragem. Não caralho isso, cara. Rapaz. Eu não quero falar isso, cara. Não olha pra trás, Wilson. Caralho! Não olha pra trás. Não olha pra trás, Wilson. Não olha pra trás, Wilson. Wilson, Wilson, se você quiser desistir, você pode deixar que eu levo logo. Quer ou não? 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 Viva! Parabéns, Wilson. Que Deus te abençoe, te guarde. Tudo de bom pra você, tá? Todos seus sonhos se realizem. Você aproveite bastante essa festinha. Beijo. Ô, ô, é uma violadinha de... Wilson, é a última pergunta. Quer trocar? A última pergunta. 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 Você quer trocar pela mão, Paulinha? Você quer desse trabalho? Vira! 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 Agora você tem três chances pra adivinhar o que que é. Vira! 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 Ed. Não pode rasgar o pacote, hein? Não pode rasgar o pacote, hein? Só dizer que a gente ainda é ruim. Ó, é um anjo ferrão troca pela jaqueta. Joga aí pra lá, né? Só por favor que eu ia ter isso. Não é, não é, não é, não é. Sempre, sempre. Ó, cuidado, cuidado. Ajuda ele pra abrir. Pegue uma faca lá. Ih, rapaz! Êêêê! Ele merece! É brincadeira dizer que é pra ver, mas a gente tá fazendo isso aí, hein? Fico sem palavras pra agradecer. Não, 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 não chora não, que isso, pera aí, não, pera aí rapaz, é que vai todo mundo lá pra sua casa pra televisão também, pera aí, ele tá mesmo, é uma pedra que tá ali dentro, é uma pedra, é uma pedra, olha a história, Wilson, Wilson, você tava aqui o dia que ela chegou, aí, oi, 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 aí deu um par da janela, volta aí, volta aí, aí começou a gritar, só não pode chorar, não, não tira não, não tira não, não tira não, depois não dá pra colocar de novo na caixa, olha lá, ia pra ver o controle remoto de tudo aí, olha a piscina aí, hein, Acho que vai funcionar lá naquele lugar. Se chorar vai estragar a brincadeira. Pode chorar, pode chorar. Não, não tem chororão ainda. É difícil, é aquela de cantora. O cara fez você carregar as músicas no rol O cara fez você carregar as músicas no rádio O cara fez você carregar as músicas no rádio O cara fez você carregar as músicas no rádio O cara fez você carregar as músicas no rádio Já disse o poeta que a vida é arte de encontros, embora haja tantos desencontros pela vida. Há quem encontre muitos sapos, eu encontrei um príncipe. Parabéns, amigão, pelo seu aniversário. Legenda por Sônia Ruberti